Fala rapaziada, beleza? Então galera, eu tava pensando aqui numa coisa que tem bloqueado muita gente O tal do medo Velho, o cara tem medo e para Não tem coragem de avançar Não tem coragem de aprender algo novo De investir, de criar uma empresa Enfim Fica travado por conta do medo E na verdade galera, o medo é uma luz que acende um sinal de alerta Isso é bom Porque ele vai ligar também o teu conhecimento E você vai esperto, você vai com a defesa armada Para tudo que você quiser fazer Porque 98% das pessoas travam e só fazem uma coisa Ficam durante anos fazendo a mesma coisa Por causa do medo Medo de perder Medo de não dar certo Medo de empobrecer Ou de ficar pior do que estava Tem medo de avançar Porque se aqui tá ruim É melhor ficar do jeito que tá do que ficar pior As pessoas pensam assim Isso não é legal Isso não é legal Por exemplo, o nosso Muita gente pergunta Eu tenho um curso aqui da Bolsa de Valores De investimentos Negócio compra e vende na Bolsa de Valores Isso é maravilhoso Eu fiquei apaixonado quando descobri Que eu posso ser um investidor da Bolsa de Valores Não precisava nascer investidor Para se transformar em investidor Tem pessoas que há seis meses Estão no nosso grupo Estão faturando Isso é muito bom Você vai começar Sabe como, velho? Nem com o teu Arriscando o teu capital Não é investir no teu capital Você vai começar no simulador Sabe aqueles simuladores de Tirar habilitação Se o cara vai lá na simulação Simulador de avião O cara quer ser piloto Pronto Na Bolsa de Valores Você vai ter esse simulador No teu computador E você vai treinar A estratégia Um plano Até você ficar seguro E dizer Agora eu vou investir Junto com a galera já Que já está investindo há um tempo E todos os dias Nós fazemos esses investimentos na Bolsa Essas negociações Valeu, galera!